Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vivi em Portugal. Tô aqui hoje pra trazer mais conteúdo pra vocês e vamos ao que interessa, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Cascais. Pra quem nunca ouviu falar em Cascais, Cascais fica em Lisboa, é a parte ali do litoral, né? Onde tem o mar. A gente brasileiro gosta muito de praia, pelo menos a maioria, né? Eu, como uma boa carioca, adoro o mar. Então, fica comigo aí no vídeo, fica comigo até o final que tem surpresa aí pra gente falar um pouquinho sobre Cascais. E vamos que vamos! Então, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho o formato diferente pra quem já é meu inscrito. Se não é meu inscrito ainda, não assistiu todos os meus vídeos, se inscreve aí no meu canal, por favor. Se gostaram desse vídeo, já deixa aquele like, ativa o sininho da notificação. Isso é muito importante pra mim, pra me ajudar a fazer o meu canal crescer, por favor. E eu continuar trazendo conteúdo de qualidade pra vocês, tá bom? Mas você que já é meu inscrito, você tá acostumada aí eu já a fazer a introdução do vídeo e entrar no conteúdo direto, né? Mas esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês hoje, eu gravei ele em duas etapas. Como assim, Viviane, em duas etapas? Bom, essa visita que eu vou mostrar pra vocês aí já já, de Cascais, eu fiz em agosto, aqui de 2021, em Portugal. No verão, né? A gente foi conhecer um pouco a família do meu pai aqui de Portugal, as tias, primos dele, né? Pra quem não sabe, o meu pai é português. Ele foi pro Brasil pequenininho ainda, com 5 anos de idade, e agora no final da vida ele já tá com 75, a gente resolveu vir morar aqui em Portugal. Então, a gente foi fazer visita à família dele, uma tia dele que mora em Setúbal, o restante da família que mora lá embaixo em Portimão, né? Na área do Algarve. E a gente foi até Cascais, que eu tenho um carinho enorme por Cascais, desde que eu fazia minha pesquisa lá no Brasil, das cidades pra morar. Mas, infelizmente, Cascais pra mim ainda é um sonho. Por que, Viviane, um sonho? Em relação à grana, né? Como a gente, a maioria aí, vem aqui pra Portugal, a gente tem que colocar no papel, fazer direitinho as contas aí na planilha. E eu pesquiso sobre Cascais o seguinte, os arrendamentos, o valor do aluguel em Cascais é bem elevado. Então, assim, por enquanto, ainda está fora da nossa realidade. Eu sou apaixonada por lá, mas pra vocês terem noção, eu fiz uma pesquisa aqui hoje, né? Que eu tô botando esse vídeo pra vocês em outubro de 2021. E o valor mais barato que eu achei lá em Cascais, de um apartamento T3, né? Três quartos, aqui fala T3, é o valor de 900 euros. Então, assim, realmente, pra mim, hoje, ainda fica complicado. Mas eu achei importante eu colocar esse vídeo pra vocês, porque cada um tem uma realidade. É um lugar maravilhoso. Se você tiver a oportunidade, é um local pra você pesquisar com carinho. Você vai ver aí no meu vídeo. E eu tenho um carinho grande por esse vídeo, porque quem editou ele foi a minha filha, a Monique. E ela tava começando a me ensinar a mexer aqui pra editar vídeo. Então, ela pegou a câmera, né? O meu telefone. E fez a maioria da filmagem, foi ela que fez. Então, eu gosto muito aí desse vídeo de Cascais. Em relação a emprego, né? Que eu sei que vocês ficam procurando também o que tem de emprego em cada localidade. Eu também fazia isso, né? Então, eu tenho a experiência própria. Em relação a emprego em Cascais, o que eu posso falar pra vocês é o seguinte. É um local muito turístico, muito turismo. Eu vi lá, o que eu menos escutava as pessoas falarem era o português, tá, gente? Então, assim, a maioria tudo é estrangeiro. Então, uma coisa que eu percebo quando a gente vai lá pro sul, tanto Cascais quanto na área do Algarve, é que tem muito emprego por conta desse turismo grande, né? Na restauração, na hotelaria, na parte da limpeza. Mas eles pedem línguas, tá? Então, se você aí tem fluência em alguma língua, básico eles pedem o inglês. Se não tiver o inglês fluente, não adianta eu te enganar. Fica muito difícil, mesmo na área de restaurante, como garçonete, como atendente. Na área de hotelaria também. Então, eles exigem, no mínimo, o inglês. Mas é bom o francês, é bom o espanhol. Então, assim, esses locais, né? Que tem muito turismo, realmente, a gente tem que falar outras línguas. Mas se você tá aí fazendo o seu planejamento, eu vou deixar aqui, ó, um vídeo que eu tenho sobre planejamento pra vir morar em Portugal. Eu acho bem interessante, porque se você tem um longo prazo ainda, você pode fazer uma língua aí no Brasil. Ou se você já fala uma língua, fazer outra. Porque, realmente, eu gosto muito de Cascais. O clima é mais ameno, mais parecido aí com o Brasil, né? Quando a gente vai lá pro Algarve, eles costumam falar que são 365 dias de sol. Então, realmente, aqui onde eu tô morando no Porto, é bem mais frio. Me segue aí no Instagram. Tem aí na descrição do vídeo. Só você clicar no nome do vídeo, vai abrir a descrição do vídeo. E aí, tem lá. Me segue no Instagram. Você clica lá e já vai direto pro meu Instagram. Por que que eu tô falando isso? Porque eu faço meus stories diários. Então, dá pra você acompanhar mais a minha rotina, é claro. Além dos vídeos aqui que eu publico todo dia também pra vocês. E lá no Instagram, você vai poder acompanhar como vai ser esse meu primeiro inverno aqui em Portugal. Vou te dizer que tô com bastante medo. Tô preocupada. Depois, você dá uma olhadinha aí na loja... No vídeo que eu tenho também aqui, ó. Da loja do chinês, que eu comprei umas blusas térmicas bem legais, com preço bem acessível. Porque, assim, eu estou preocupada com esse inverno. Então, me segue lá no Instagram. Faça o seu planejamento. Eu vou tentar colocar sempre aqui as cidades que eu já visitei. Complementando pra vocês como é que é essa questão de emprego. Como é que é essa questão de arrendamento. Vou deixar pra vocês aí na descrição do vídeo o aplicativo que eu uso bastante. Que eu tô sempre falando aí nos meus vídeos. Não ganho nenhuma comissão, não, viu? É porque eu gosto mesmo. Quem sabe um dia, né? O idealista não me dá uma comissão. Mas, por enquanto, é porque realmente a gente consegue bastante arrendamento no idealista. Direto com o proprietário. E eu tenho um vídeo. Vou deixar ele aqui, ó. Depois você entra lá pra você ver. Da dificuldade que eu tive pro arrendamento. Então, a importância que tem direto com o senhorio, com o proprietário. Porque aí ele te conhece. Ele vê que você tá com uma boa índole. De repente, você consegue negociar dois, três meses de calção. Então, já com a imobiliária, eu, a minha experiência, eu tive mais dificuldade, tá, gente? Se Deus quiser, a sua experiência vai ser diferente da minha. Você vai conseguir de boa. Mas eu tive dificuldade. Então, por isso que eu sempre relato aqui, como eu falo pra vocês, as minhas experiências, tá bom? Então, vamos parar de falar um pouquinho, porque eu falo demais, né? E vamos ao vídeo aí, complementando esse, né? Já que é o primeiro vídeo que eu faço aí em duas etapas. Pra gente ver como é que foi o meu passeio com Cascais. Não esquece de deixar aí nos comentários. Vamos interagir. Eu respondo sempre todo mundo. O que que você achou de Cascais? Me dá aí a sua opinião. Me dá a ideia dos próximos vídeos. E vamos que vamos! Boa tarde, meu povo. Hoje a gente veio dar um passeio aqui em Cascais. Vou mostrar pra vocês um pouco aqui da Praia da Ribeira. São sete horas da noite aqui, mas no verão, né? Então tá até nove e meia da noite. Sol intenso. Deixa eu mostrar pra vocês que lindo, que visual. Que lugar maravilhoso. Realmente, Cascais aqui. Trinta minutinhos do centro de Lisboa, né? De Chiado, lá do Parque das Nações. Um lugar maravilhoso pra se morar. Com uma estrutura maravilhosa de escola, pro filho. Meu sonho de consumo, assim. Minha cereja do bolo. Devagar e sempre. Uma hora eu me mudo pra cá. Tô gostando bastante lá do norte. Mas eu tenho muita vontade de vir numa cidade grande. Porque eu acho que tem os prós e os contras. Pras crianças, né? Então, tá aí esse visual maravilhoso pra vocês. Um. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.